Alguém amizando sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, se envaidece O amor é o fogo, e a de sem doer É ferida, e dói, e não se sente É um tentamento descontente Mas o amor é bom, é só o amor que conhece o que é verdade É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade A vontade é se virar quem vence o vencedor É o tempo que nos mata, é a verdade Tão contrário assim, é mesmo o amor É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, se envaidece Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse, a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria Ah, ah, ah